Agora o seguinte, o Atlético não tá nem mais pensando nisso, pelo menos nos jogadores, né? Por quê? Porque o De Lázaro tá aqui pra contar pra gente que, depois dessa confusão, já tem jogo marcado pra amanhã, né, De Lázaro? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem, Mauro? Um abraço pra você, pro ET, pra todo mundo que tá em casa curtindo o show de bola. O Campeonato Paranaense segue, oitava rodada, amanhã, em Cianorte, o Atlético enfrenta o Leão do Vale, o Cianorte. O embarque já rolou agora, há pouquinho, daqui a pouco a gente vai ver as imagens. Vou antes relacionar aí os jogadores expulsos, né, na súmula do árbitro José Mendonça do Atlético, que não estão à disposição. São cinco expulsos do Atlético. O Terence, que é meio atacante, né, o volante Christian, o lateral esquerdo Pedrinho e os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, esses têm que cumprir a suspensão automática. Como a gente viu na reportagem, julgamento pra penas maiores ainda vai demorar um pouco. O julgamento deve ser só depois do carnaval. Mas a suspensão automática de um jogo pela expulsão tem que ser cumprida, eles estão fora desse jogo de amanhã contra o Cianorte. A novidade no embarque do Atlético, agora há pouco, pro interior do estado, no aeroporto Afonso Spena, foi o zagueiro Kaique Rocha, jogador de 21 anos, recentemente contratado pelo clube, pela primeira vez à disposição. A tendência é que, sem o Pedro Henrique e sem o Thiago Heleno suspensos, que Matheus Felipe e também o Zé Ivaldo formem a dupla de zaga nesse jogo de amanhã, em que o Atlético tenta manter a liderança do Campeonato Paranaense. Outros nomes do elenco, como o Pablo, artilheiro do campeonato, com seis gols em seis jogos que ele disputou no estadual, como o Fernandinho, o goleiro Bento, estão todos à disposição, o Atlético vai com o que tem disponível, à exceção dos jogadores aí suspensos por expulsões. Tem escolhas ali da comissão técnica pela questão física, o volante Eric e o atacante Vitinho não viajaram com o time, o lateral direito Madson, que entrou durante o segundo tempo do Atletiba, sentiu um desconforto muscular e também não viajou para esse jogo contra o time do Cianorte. Portanto, furacão já rumo ao interior do estado, viagem de avião para Maringá, amanhã vai de ônibus para Cianorte, amanhã à noite em Cianorte tem Cianorte e Atlético. Mauro Miller. Beleza, obrigado dela pelas informações.